Sou agora a senhora desse terreiro E do bexiga inteiro Essa é a morada da minha paixão Terra libertada Minha nação Eternas, libertas Algemas, janelas, paredes abertas Inauguro Vida, presente, futuro Terreiro eletrônico Saracura 466 anos, bexiga Ainda que tardia Liberta tu assinas Ainda é tempo Libertas Eternas Libertinas Venha Negam Que aqui tem preto negão Negam Que aqui tem preconceito de cor Negam A negritude, essa negação Nega A atitude de um negro, amor Negam Que aqui tem preto negão Negam Que aqui tem preconceito de cor Negam A negritude, essa negação Nega A atitude de um negro, amor Mas pra todo canto Aonde com você eu vou Com o conto do olho Lançam setas de indagação Ainda não sabem Mas sabemos que a opressão É a falta de pressa Do opressor E de perdão A quem não perdeu tempo A quem não perdeu tempo E há muito tempo perdoou Mas nunca esqueceu Negam Negam Que aqui tem preto negão Negam Negam Que aqui tem preconceito de cor Negam A negritude, essa negação Negam A atitude de um negro, amor 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 Mandela Mandela Todo mundo Mandela Mandela Eu digo Mandela Mandela Repito Mandela Mandela E digo Mandela Mandela Gastei minha sandália Havaiana Andando atrás Dessa Havaiana Mas Havaiana Me vai Eu disse que vim Do Senegal Contado No cavalo De pau Havaiana Me desmontou Olha que me queixo Pro tudo Havaiana Deixa de ser Reclama Pro bispo Tito Olha que me queixo Pro tudo Baiana Deixa de ser Reclama Pro bispo Tito Mandela Vi Mandela Aqui Mandela Cá Mandela Vi Mandela Aqui Mandela Cá Oh 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 Mandela 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 Eu tenho que Mandela Mandela Repito Mandela Mais uma vez Mandela Mandela O que? Mandela 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 Mandela, 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 Mandela Mandela